Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa caixa de esmalte que eu ganhei hoje. Ganhei com sabonetes líquidos, né? Maravilhoso. Gente, olha só. Vem seis esmaltes dentro. E olha só essas cores. Rosa que eu tô pintando agora a minha unha com essa cor, ó. Eu vou colocar mais uma mão. Olha essa, gente. Que linda. Eu ganhei dos queridos, meu, né, da amigo da gente, de igreja. Olha que lindo. Olha só, gente. E eu ganhei também sabonetes líquidos. Olha só essa cor. Olha que cor linda, gente. Eu amei todos, né? Amei todos, 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 todos. E só agradecer a Deus, né? Que eu tava precisando de esmalte. Porque às vezes, né? Toda vez que eu faço as minhas unhas, né, fora. Só quando tem um din-din sobrando. Sobrando não, né? Um din-din que eu tiro de alguma coisa pra poder fazer. Que sobra aí. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu sempre tô com pessoas abençoadas na minha vida, né? Esse casal a gente conheceu na igreja. Quando a gente frequentava a igreja. E eles até hoje, né, são amigos da gente. Então, sempre que ele pode, ele sempre dá algum mimo pra gente. Eu fico muito feliz, né? Porque... Esmalte vocês sabem que é caro, né, gente? E a gente, quando não tem condição de ficar direto no salão, a gente pode tá fazendo em casa. Eu tenho tudo, as coisas todinhas de fazer em casa. Eu tenho serra, eu tenho lixo. Eu tenho tudo, né? De fazer em casa, né? Só que às vezes não dá tempo, né, gente? Então, quando a gente tem assim um mimozinho, a gente fica mais animada, né? Então, hoje eu tô fazendo aqui a minha unha, ó. Olha como tá linda. Eu sempre sou assim, eu sou acostumada a pensar assim. Que às vezes a gente faz o bem pra alguém e a gente recebe o dobro, né? Eu sou assim, eu sempre, quando eu posso, eu tô fazendo o bem pra alguém, né? Eu tô doando alguma coisa, eu tô dando alguma coisa. E quando eu vejo no outro dia, eu já ganhei o dobro do que eu tinha doado, do que eu tinha dado. Pras pessoas, tá, gente? Não é pra igreja, né? Eu não dou nada pra igreja hoje. Já doei muito. Hoje eu não dou nada pra igreja, porque eu dou pras pessoas, né? Sem falar, mas eu dou sim pras pessoas. Mas pra igreja eu não dou nada, tá? Deus sabe todas as minhas, os meus pensamentos. E aí a gente vai.